Vamos para as articulações do outro lado do muro. Boa noite, bem-vindo. O Wilson Lima. Cadê o Wilson Lima, Joelto? Tô aqui, amigo. Firme e forte. O Wilson Lima, você tá em casa, né? Tá em home office por causa da Covid. Você tá bem? Tô bem. Ontem, terceira dose. E hoje, senti alguns sintomas, mas graças a Deus, já no finalzinho, já deu pra dar uma recuperada. Nada de uma boa neosaldina não resolva a nossa vida, né, Cláudio? Terceira dose, olha aí. Que bom, que bom. Maravilha. Ô, Wilson, é o seguinte. Hoje, o Siqueira e a Gleise se reuniram, né? Você acompanhou lá. Conta pros nossos espectadores aqui tudo que foi conversado. Os bastidores. E aí, na sequência, a gente desenvolve aqui uma avaliação. Vamos lá, Cláudio. Boa noite, Cláudio. Boa noite pra você, amigo do Antagonista. Hoje, pela manhã, teve a primeira conversa, né, do PSB com o PT, já pra firmar aliança em torno do Lula, né, pro ano de... já nesse ano de 2022. As conversas foram iniciadas no ano passado, mas houve uma interrupção ali em dezembro, né, por conta aí do recesso parlamentar e também das férias do presidente do PSB, o Carlos Siqueira. Então, essas conversas foram interrompidas e foram retomadas hoje. O que que eles decidiram, né? Que partido decidiu a partir... os dois partidos, né, decidiram a partir de agora? É que nas próximas semanas vão ter outras reuniões pra que se tenha uma formatação melhor de como é que vai ser essa união, essa aliança de PT com o PSB. É bom lembrar, Cláudio, pra você, amigo do Antagonista, tentando ser bem didático, essa união dos dois partidos, ela vai se dar em dois aspectos. Ela tem se dar em dois aspectos. Primeiro, pelo aspecto da federação partidária. E aí, o que que é essa federação partidária? Você junta vários partidos de esquerda que passam a funcionar como um único partido, tá? Então, já há uma... e aí, essa federação teria um estatuto próprio, teria uma direção própria, enfim. Você pegaria ali PT, PSB, Rede e PCdoB pra que esses partidos funcionassem como um único partido. Então, essa é uma negociação. A outra negociação, que independe dessa toda essa federação, é a formatação dos palanques regionais e que isso vai ter como impacto a disputa presidencial em 2022. Então, o que que acontece? Tem uma disputa ali, ferrinha, do PT com o PSB, basicamente em cinco estados, tá? São Paulo, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Espírito Santo, tá? Qual é essa disputa, né, desses estados? O PT quer lançar candidatos nesses cinco estados, né? Queria, na verdade, né? Porque hoje já teve mudança. Aí, o PSB falou, não, também queremos lançar candidatos nesses cinco estados porque nós temos chance de vitória nesses cinco estados. Então, o que que acontece? Hoje, nessa primeira reunião, já houve um acordo aqui que o PT tende a abrir mão da candidatura do Humberto Costa, em Pernambuco, tende a abrir mão também de uma candidatura no Rio de Janeiro para apoiar o Marcelo Freixo, né? Que, enfim, desponta aí como o nome da esquerda lá no Rio de Janeiro. E aí, tem uma incógnita sobre São Paulo, Rio Grande do Sul e Espírito Santo. Espírito Santo, a tendência é que o PT também abra mão da sua candidatura, mas o grande problema, Cláudio, é São Paulo. Por quê? E aí que é o grande nó dessa aliança do PT com o PSB. Porque o PT, ele quer lançar para São Paulo a candidatura de Fernando Haddad. E o PT, as pesquisas internas do partido indicam justamente que o Haddad teria chance de ser governador. Mas, poxa, mas ele perdeu para a prefeitura nas últimas eleições, teve todo aquele rol de lava jato. Só que o PT enxerga no seguinte cenário. Num cenário que você tem um PSDB, que, enfim, está em processo de queda de popularidade. Você tem outros personagens, o próprio Alckmin saindo da disputa para ser possivelmente o vice do Lula pelo PSB. Então, o PT enxerga que é a grande chance do partido de ser, de comandar o maior colégio eletral do país. E o PSB, que também de bobo não tem nada, eles já perceberam que também tem essa chance. O Márcio França tem o recall das últimas eleições de 10,3 milhões de votos. Então, a França também está de olho nesse governo do Estado. Então, há uma disputa ali intensa de bastidores entre esses personagens. Entre a executiva nacional do PT, a Iglesias Hoffmann, o Paulo Teixeira. Enfim, entre a ala mais, como a gente, como se fala, até mais radical do partido. Com o PSB, que também quer São Paulo. Então, esse é o grande problema ali dessa união de PT e PSB. É possível que nessa união, Cláudio, hoje conversando com o Siqueira, ele falou, olha, isso deve impactar pouco o nosso apoio à candidatura do Lula. Mas, aí que é o grande sentido da questão. É preciso, os dois partidos precisam se resolver, precisam resolver essas querelas locais para que você tenha um palanque uniforme que possa ter impacto aí nas eleições de 2022. E aí, Cláudio, o grande ponto de São Paulo é que o PT tem consciência que o partido precisa ganhar em São Paulo. Porque, senão, ele não vai ter condição de brigar com o Bolsonaro numa disputa presidencial, entendeu? Porque Minas... Bolsonaro? Com o Bolsonaro ou com o Moro? Ah! Com o Bolsonaro. Eu estou falando aqui, basicamente, já reproduzindo o discurso dos petistas. O petista, eles partem da seguinte premissa. Eles trabalham que o inimigo deles é o Jair Bolsonaro, entendeu? E aí, eles meio que estão achando... Eu sei que você tem um fundinho bolsonarista. O que é isso, meu amigo? Por favor, não me joga essa praga, Cláudio Dantas. Por favor. Cláudio, praga já estou cheio. Toma um café na caneca que você me deu. Lá do Maranhão. É, Bela Caneca. Em sua homenagem. Olha aqui, o Márcio França disse que vai, mas a gente sabe que é meio conversa, né? É, ele disse que vai, mas o problema é ter força para ir, né? É aquela coisa, né? Eu posso falar para você, Cláudio. Olha, Cláudio, eu vou te emprestar um milhão de reais, mas eu não tenho isso na minha conta, né? Eu não quero emprestar porque eu não vou poder pagar. Eu quero dar. Então, assim, eu também não tenho isso no dinheiro da minha conta. Então, assim, dizer que vai ser candidato é uma coisa. A questão, assim, o PT... Tem uma coisa, tem uma coisa, Wilson, tem uma coisa que, assim, que é meio frequente, né? Quando a gente fala de PSB, assim, parece que o PSB, a única coisa que preocupa realmente o PSB é Pernambuco. E, assim, o resto, esses palanques, ah, Rio de Janeiro, ah, São Paulo e tal, é muito gogó, muita garganta, muita retórica para negociação, mas que, no fundo, no fundo, o PSB está só preocupado mesmo é com Pernambuco. É isso aí ou você sente que está havendo uma mudança de cultura ali dentro do partido, da cúpula, alguma pressão também da base? Você acha que é isso ou não? Cláudio, eu acho que é isso, só que tem um detalhe. A conjuntura de 2022 é diferente de outros anos, tá? Porque, desses cinco estados aqui que nós citamos, São Paulo, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Espírito Santo e Rio de Janeiro, o PSB, ele tem candidaturas competitivas em todos os estados, né? Essa é a diferença. Rio de Janeiro, vamos lá, vamos aqui por nomes, né? Para que você que esteja em casa entender. Rio de Janeiro, vai o Freixo. O Freixo é um cara que está ali, está tentando, está bate, 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 enfim, esse ano ele acha que vai. Enfim, não sei, né? Mas é uma candidatura que tem o seu potencial. Espírito Santo, Casa Grande, ele é o atual governador e, assim, você tendo a máquina, obviamente, né? Você tem condição de brigar bem pela reeleição. Rio Grande do Sul, Beto Buquerque, esse candidato à presidência da República, lembra daquela chapa da Marina Silva, 2014, né? Então, ele tem esse recall aí. E no Rio Grande do Sul, que se fala, é que como o PT vai da candidatura de um deputado estadual, o Edgar Preto, e se fala aqui no Rio Grande do Sul, se você entrar na polarização de um lado o PT com o Edgar Preto e outro lado o bolsonarismo com o Onyx e o nosso grande Luiz Carlos Reis, né? Nosso grande senador da CP da Covid, né? O homem que apresentou o Brasil, a Alimia Califa, né? Então, se você for pegar essa circunstância, então o PSB vai falar, olha, eu acho que a gente pode apresentar aqui uma alternativa fora dessa polarização. e no segundo turno, provavelmente um PSB ter a condição de puxar um voto do PT e de alguns integrantes que são contra o bolsonarismo. Então, o PSB, ele imagina que o Beto Buquerque teria a chance. O curioso, Cláudio, dessa história toda, é que se você for fazer, for recapitular essas candidaturas do PSB nos estados, aqui o PSB tem feito mais questão, é justamente aquela em que ele tem mais problemas, que é o do Márcio França, como a gente falou agora há pouco, é muito gogó. Porque se você for pegar pelas circunstâncias das outras, os outros estão numa situação bem favorável, o Márcio França não, né? O Márcio França depende de todo um contexto para poder conseguir viabilizar e já começa pela disputa com a esquerda, com o próprio Fernando Haddad, né? E como eu te falei, Cláudio, o PT, ele sabe que ele precisa de São Paulo, é o maior colégio eleitoral do país, é preciso de um palanque forte em São Paulo para ter condição de alavancar... Não é só o PT, né? Qualquer candidato, qualquer candidato à presidência precisa de São Paulo. Deixa eu te perguntar, falando de São Paulo, e o Alckmin, o Geraldo vai para o PSB? Você acha que se tocou nesse assunto, lógico, né? Sim, sim, se tocou nesse assunto. Tem uma questão engraçada, porque o Alckmin, ele está ali, né? Está cozinhando o galo, né? Deixando a coisa acontecer, né? Não responde sequer desde o final do ano passado, né? Agora ligam para o Alckmin, ele já falou, olha, alô, o Alckmin está com a Covid, quero primeiro cuidar da minha esposa, depois eu vejo essa questão do PSB. Assim, o Alckmin está esperando. E assim, Cláudio, a gente sabe que o Alckmin não é bobo, né? Ele está olhando aqui, observando os dois cenários, o PSB conta com o Alckmin. Eu não sei, o Wilson, eu não sei não, eu acho que o Alckmin está bem bobo. Eu acho que ele não era não, mas agora está bem bobo mesmo. Continua. Enfim, ele está esperando ali o cenário para poder definir, né? Assim, o PSB conta com a candidatura dele, e é uma articulação que vem do próprio Márcio França, né? O Márcio França está tentando fazer o jogo ali, traz o Alckmin para o PSB para tentar se viabilizar ao governo, Agora, Cláudio, assim, essa questão do Alckmin, ela é uma questão complicada, porque o Alckmin conseguiu ser... Ele conseguiu gerar disputas tanto no PT quanto no PSB. A base do PSB também não gostou muito da ideia de trazer o Alckmin como filiado, justamente pelas questões ideológicas do partido, né? O partido, ele é um... Ele é um partido que tem uma semelhança com o PT, né? Então, é um partido que é contra a reforma da Previdência, contra a reforma trabalhista, entendeu? Então, é um partido que tem essas características. E o Alckmin, ele representa justamente o contrário disso. Hoje, na coletiva, o Siqueira falou uma... Uma frase... Não foi exatamente essa frase, Mas o sentido foi mais ou menos esse. De que, olha, eu estou topando o Alckmin, mas é por uma questão de centro mesmo. Ou seja, eu estou sendo meio que entubado com o Alckmin, mas não é o gosto do Siqueira, nem da base do PSB. Conversando com vários integrantes do partido, eles falam justamente isso, Cláudio. Que, olha, se a gente for trazer o Alckmin aqui, é por uma conveniência de cenário, né? E tem um detalhe que a gente, até nas conversas ali de bastidores, Cláudio, a gente lembrou muito do nosso grande... Você lembra dele, né? Do ex-deputado Heráclito Fortes, né? Que, na época do Eduardo Campos, o Eduardo Campos trouxe o Heráclito para o PSB, né? Quer dizer, imagina o Heráclito num PSB que não tem absolutamente nada a ver com o partido. Então, se comparou muito com essa... Com essa... Com essa filiação do Heráclito. Isso foi, acho que, em 2013, se não me engano, na linha antes da campanha de 2014. Você vê, né? Conveniência política, né, Cláudio? Quer dizer, nessa altura do campeonato, vale tudo, né? Você pega suas convicções e deixa para frente, né? Para esses caras. Heráclito Fortes. Velho Heráclito. Já passou por tanto partido. É... É bem isso. Vem cá, e o João Campos, hein? Então, o João Campos... Tá namorando a caba, tá ainda? Tá, tá, estão firmes e fortes, tá? Os dois estão também. Mas, assim, o João Campos, ele não é... Nesse momento, ele não é apontado como candidato. E aí que tem uma coisa que é engraçada, Cláudio, nessa arquitetura do PT com o PSB. Em Pernambuco, o PSB faz questão de ter candidato. O problema é que o PSB sequer conseguiu achar um candidato para Pernambuco. Até agora, não tem nome. O nome que seria mais suscetível lá seria do ex-prefeito de Recife, o Geraldo Júlio. Só que o Geraldo Júlio falou... Só que o Geraldo falou, olha... Tô fora, não quero, obrigado. Vou cuidar da minha casinha. Não tô... Não quero entrar nessa briga. O Paulo Câmara, o governador de Pernambuco, tava hoje na reunião, né? E aí o PT já sinalizou, olha... Vamos apoiar quem o PSB indicar. O que... Justamente por esse ponto, Cláudio... Pro PT, eles colocaram ali o Humberto Costa, mas como uma espécie de boi de piranha, né? Olha, vou colocar aqui pra valorizar meu passe. Mas os caras querem São Paulo. O PT quer São Paulo, entendeu? Então, assim, vamos brigar pelo... Negociar. Vamos negociar. Vamos brigar pelo Pernambuco, aí o PSB já viu que, opa, o PT tem o Humberto Costa, tem a Marília Raiz, tem dois nomes fortes. Poxa, não tem nenhum. Quer dizer, aí o PSB já baixou um pouco a crista nessas negociações com o PT. E tem um detalhe, Cláudio, que é aquilo que eu falei no início, né? Tem uma diferença ali entre as composições dos palanques regionais e a tal da federação, né? O que já se fala? Eu ia te perguntar isso. A federação pode parecer uma solução para muitos partidos, especialmente para os partidos pequenos, que correm o risco de não atingir a cláusula de barreira, mas ela cria uma série de outros problemas, né? E você, às vezes, tem uma federação com um partido que acaba sendo o seu concorrente. e assim, pô, eu vou ajudar aquele partido naníaco que pode morrer e eu ficar com o eleitor dele? Porque, no fim das contas, essas federações, elas acontecem entre partidos da mesma, vamos dizer assim, banda ideológica. Ainda que a gente saiba que isso, na prática, ali no chão da fábrica do Congresso, não funciona muito, né? não siga muito nenhum tipo de ideologia ou de princípio. Mas o fato é o seguinte, para o eleitor, né? Até que o eleitor progressista se identifica lá com PT, com PSB, com Rede, com PSTU, com P1, cada um no seu nível de radicalismo, mas todos eles, mais ou menos, se identificam com essa faixa progressista, né? Da política. O fato é que a federação acaba salvando nanicos que estão disputando o seu voto. Então, também, até onde há interesse de partidos mais fortes, em salvar, em jogar uma boia para esses nanicos, né? Então, só fazendo esse parênteses aqui, por favor, siga. Não, mas é exatamente isso que você falou, né? A discussão hoje, ali, das executivas do PT e do PSB, eles não vão falar isso claramente, porque, logicamente, é querer colocar água no chupo dos colegas e dos outros partidos. Mas uma coisa que se falou ali dentro das executivas é a seguinte, Cláudio, tanto o PT quanto o PSB vão fazer um protocolo de tensões, vão buscar uma fórmula, vão falar oficialmente que querem montar uma federação, mas não é de muito interesse desses caras de montar uma federação, porque, no final das contas, de novo, a gente precisa entender a questão das bancadas. O PT hoje tem aproximadamente 50 deputados, o PSB tem aproximadamente 30. Então, são partidos grandes e consolidados, têm a sua estrutura, têm a sua estrutura partidária, está tudo bonitinho. Então, assim, se esses dois partidos se juntarem em uma federação, é casamento, amigo, sabe? É casamento de papel passado. Então, vai ter que ter regra, vai ter que... E aí tem outras discussões que vão começar a discutir, vão começar a fazer na semana que vem, Cláudio. Porque, imagina, imagina o PT com o PSB, aí você junta os dois, vão funcionar como um partido. Aí você vai ter que ter um estatuto comum, aí você vai ter que ter um cara que vai comandar os dois partidos, né? Aí já tem uma disputa ali, já tem briga de executiva nacional com executiva nacional. Tem briga pelo dinheiro, porque você precisa ter um caixa para movimentar. Exatamente. Olha, eu vou te falar. Ela inventou essa reforma eleitoral. É, então, no final das contas, o que a gente tem sentido é que pode até sair alguma federação, mas vai ser federação de nanico. Tipo, PCdoB, Rede e PSOL. PCdoB, PV e PSOL, entendeu? É, partido grande e... Maravilha. Deixa eu fechar esse bloco aqui para a gente poder introduzir outros temas que eu já vi aqui que a gente já está no adiantado da hora aqui. O programa corre muito rápido. Rapidamente já temos uma hora de programa. O Renato Nerding está escrevendo aqui, olha, para nós. Cláudio, o papo antagonista ganhando corpo. É uma vacina contra a desinformação e dá esperança de que o povo perceba os problemas e enxergue a possível solução. Um grande abraço. Um abraço para você também, Renato. E aí eu vou pedir para o Wilson. O Wilson, peça likes e inscrição no canal com as notificações. Então, por favor, amigo do antagonista, dê aquele like maroto, né? Ative o sininho. Enfim, ajude a gente a crescer esse canal aqui, crescer essa corrente para frente para tentar passar sempre informação de qualidade, com substância e principalmente de forma independente, sabendo que aqui não tem rabo preso com ninguém, não tem aqui o que a gente tiver que falar, vai falar. E vamos falar aqui no ar. E é isso. Por favor, colaborem com a gente, gente. Maravilha. 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 Tchau, tchau.